Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a utilizar o recurso Página. Para isso, ativamos a edição e vamos em Adicionar uma Atividade ou Recurso. Podemos filtrar para o recurso e localizar o recurso Página. É preciso dar um nome para essa página, um nome que seja significativo com o conteúdo que vai estar nessa página. Aqui nós estamos fazendo um teste. É importante, aqui na descrição é opcional o preenchimento e não é aqui que você vai colocar o conteúdo da sua página. O conteúdo deve ser inserido aqui, onde diz conteúdo e tem esse sinal aqui de obrigatório. Então, aqui você vai então escrever o conteúdo da sua página, utilizando o editor de texto que você já conhece, que você pode expandir e tem todas as opções. Então, na página é possível não só escrever texto, formatar o texto, colocar a formatação de título, fonte e tudo mais, mas também inserir mídias como imagem, hiperlinks, tudo isso que você aprendeu a fazer no editor do Moodle, você consegue então elaborar e formatar dentro da sua página. Aqui também temos as configurações padrão de aparência, de restrição de acesso ou de conclusão de atividade que você pode configurar na sua página. Feito isso, é só então salvar e a sua página já vai aparecer aqui. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos de utilização de página que podem ser úteis na sua organização. Então, por exemplo, a página pode ser utilizada somente para texto e aqui você pode, por exemplo, aqui tem um hiperlink para materiais. A página também pode ser utilizada para você inserir, incorporar um vídeo quando você não quer que ele fique visível na sua disciplina, logo na tela inicial, para que os alunos muitas vezes não fiquem com uma poluição visual na sua sala. E também para você, de fato, mostrar um conteúdo que não é muito extenso para o aluno. Então, aqui nessa página nós temos um conteúdo, temos algumas imagens, mas observe que não é muito longo. Se o conteúdo for muito longo, não é recomendada a utilização da página, e sim do livro que você poderá aprender em outro tutorial. Até a próxima!